Uma colheitadeira desgovernada desceu completamente sem freios, uma rua no município de Monte Carlo, na região meio-este de Santa Catarina. O acidente por pouco não terminou com consequências trágicas. Durante a descida, a colheitadeira acertou um veículo de passeio e uma carreta. Acompanhe as imagens que mostram o momento exato do acidente. Acompanhe as imagens que mostram o veículo. Acompanhe.